Olá, sejam muito bem-vindos ao Agenda Feminíssima, nesta segunda-feira. Eu estou abrindo aqui com o meu amigo, querido, arquiteto, super profissional, Carlos Lemos. Carlos, é um prazer abrir contigo hoje, esta segunda-feira, onde nós vamos apresentar para os nossos telespectadores essa nossa nova fase. É verdade, grande fase. Dez anos de Feminíssima, quase um ano de Agenda, e agora o Feminíssima e a Agenda, ó, se uniram. Fizemos uma fusão dos dois e estamos no ar, então, nos domingos e também de segunda a sexta, às onze da manhã, às dezoito horas, e às uma e meia da manhã, com Agenda Feminíssima. Os dois programas num só, mas eu sempre apresentando. Tudo bem. Está ótimo. Pois é, esta é uma maneira da gente poder unificar, porque todo mundo, para as pessoas, o Agenda era o Feminíssimo, o Feminíssimo era o Agenda, ou seja, agora é tudo a mesma coisa. Agenda Feminíssima, a partir de hoje. Tudo Carmen Achute, e eu sempre acompanhada dessas pessoas, assim, super talentosas aqui do Rio Grande do Sul, entre eles, é claro, o Carlos, que está vindo comigo. Carlos, vamos falar um pouquinho de inverno, de inspiração para casa no inverno. É verdade. Ele me trouxe dois pelegos, gente, eu tenho dois pelegos para usar, para combinar com a minha roupa. Esse é o tema de hoje. Esse é o tema de hoje. Vamos lá. Hoje nós vamos falar um pouco sobre mantas, sobre os pelegos, sobre a nossa possibilidade de fazer uma ambientação diferenciada, e por isso eu quero brincar um pouco com a ideia do inverno. Claro. Para nós trazermos peças que podem vestir os nossos estofados, uma poltrona. Sem mudar a decoração, não é? Sem mudar a decoração. A gente quer mais um detalhe que dê um aconchego maior, que vista o nosso mobiliário, alguma peça, ou até mesmo a parte de trás da cama, com um detalhe que deixa tudo mais aconchegante, ou mais moderno, ou mais vistoso, e as mantas servem justamente para isso, para que a gente possa trazer este detalhe de cor ou de textura, sem precisar fazer grandes modificações. E tu muda, tu prepara tua casa para o inverno tranquilamente, né? Essa é a ideia. Foi bem o que nós fizemos com o Teocenade. Nós queríamos uma ideia de inverno, e nada mais inverno no sul, quando a gente está falando de acessórios, e que trazer um belê. Com certeza. Nós trouxemos dois, um branco, um preto, que vai variar no teu cenário, de acordo com a roupa que tu quiseres utilizar. Justamente para a gente fazer essa combinação, e brincar um pouco com essa ideia de textura, de calor, do aconchego que essas peças trazem, justamente para valorizar ainda mais. E é divertido, não é, Carlos? Assim, ó, entrou uma estação nova, tu deixar a casa com aquela cara, né? Aqui, as próprias almofadas que tu usasse, as cores, deu aquela super esquentada numa base tão neutra. Exato. Não é? Porque eu acho que isso que é a versatilidade da nossa área. Quando nós conseguimos dispor peças, acessórios, como a manta ou as almofadas, de uma forma mais divertida, variando a energia, variando tonalidades, variando acabamentos, para criar uma ambientação diferenciada. E quando a gente trouxe o pelê, com as almofadas pretas, vermelhas, nós tínhamos uma base bem neutra, o sofá é neutro. E não tem necessidade de a gente ficar mudando o sofá toda hora, e é óbvio que ninguém vai fazer isso. Então, o que a gente quer é justamente trazer uma certa diferenciação no ambiente. E essas peças servem justamente para isso. Pois é. E as mantas hoje a gente encontra em vários acabamentos, não é? Tem desde a manta de pele até a de tricô, não é? Fibra, tricô, veludo. A gente tem hoje o veludo em diferentes acabamentos, aquele mais cotelei, aquele mais suave, um veludo lavado. E, inclusive, outras peças que são de algodão, de linho, que dão uma sofisticação diferente. O que a gente mais procura é qual é a ideia que a gente tem por trás da manta. O que a gente quer fazer ao trazer um novo acessório? A gente quer ter mais de uma função, nós queremos nos aquecer, nós queremos vestir. É isso que eu ia te perguntar. Se ela entra só para vestir o estofado, o sofá, a poltrona, ou se a gente já tem que procurar aquela mantinha que na hora da televisão tu vai cobrir as pernas. Eu acho que se a gente vê televisão na sala, e é na sala que nós queremos ter essa peça, acho que ela deve, claro, ser uma manta que, além de decorar, ela tem a função também de nos aquecer. Depende muito desse contexto. Às vezes a gente coloca uma manta sobre o braço do sofá ou da poltrona, muito mais como um elemento decorativo, para trazer um pouco de cor ou de contraste ao ambiente. Para complementar a decoração. Exato, para complementar. Do que necessariamente ele tem uma função de aquecimento. E aí, quando a gente pega uma peça dessa, com essa característica, ela pode ter diferentes cores, diferentes padrões, porque ela é uma peça de decoração. Quando a gente quer que ela aqueça, ou quando ela também nos vista em momentos mais íntimos, como, por exemplo, ver a televisão. Aí, claro, a gente vai escolher uma peça que tenha um toque mais suave, que também nos aqueça, ou enfim, que possa até servir para nós acomodarmos o nosso pet, o nosso bichinho de estimação, para que ele também fique participando desse conforto. Aconchegado, não é? Para quem ainda não tem uma manta no seu estofado e quer deixar a sua casa mais aconchegante, começa por onde? O que que tu sugere? Eu acho que a primeira coisa é saber o que a gente quer fazer com a manta. A manta é para aquecer ou para decorar? Segundo lugar, eu acho que é importante a gente pensar em diferentes cores. Ou a gente vai complementar o nosso espaço, manter as tonalidades que nós já temos, tons neutros, tons mais terrosos, como é agora o caso do inverno, ou a gente vai partir justamente pelo oposto. Eu quero uma manta que sirva como um elemento de contraste, que valorize uma poltrona nude, branca, gelo, com uma cor que combine com os quadros, com os acessórios, mas que quebre toda aquela monotonia, digamos, das cores que a gente tem. Eu acho que esse é o fundamental. E depois ir numa loja especializada, óbvio, e escolher o tecido. Existe uma forma de colocar a manta ou tu pode deixar ela despojada em cima do estofado? Normalmente, quando a gente tem uma ambientação mais clássica, a manta fica como se estivesse despojada, mas sempre arrumada. Sim, um despojado arrumado. É um despojado arrumado. Ele vai ter a função quando nós nos cobrirmos e a gente tiver assistindo televisão. Mas no dia a dia ela fica largada de uma forma premeditada. Quando nós queremos que ela seja um elemento de decoração apenas, eu acho que ela pode ficar dobrada ou no braço da poltrona, no braço do estofado, ou até mesmo por baixo de algumas almofadas, mas sempre de uma forma organizada. Porque ela faz parte de uma decoração. Ela não tem só aquela, ela não tem também aquela função da poltrona. E tudo depende, eu acho, do uso do espaço, não é? Lógico. Se é um espaço de TV que ele é muito usado, eu acho que é até legal ter aquela ideia do despojamento. Porque parece que tu tá pronto ali pra te atirar e usar a casa. Claro, até porque quando a gente deixa a manta de uma forma mais despojada, ela também indica um movimento. Ela indica um uso. Que aquilo está sendo usado. É, que eu acho que é fundamental. Me diz uma coisa, Carlos, a gente costuma ver hoje em dia também muito aqueles, como é que eu vou chamar, pode ser um baú, pode ser uma caixa, pode ser um cesto, pode ser de cobre, sei lá, pra tu botar, organizar várias mantinhas enroladas e deixar do lado do sofá, na frente de uma lareira, na frente de uma TV. Isso também se usa muito, não é? Claro, esse ainda é uma outra função que a gente está dando à manta. Ela é um conjunto de mantas que nós vamos usar pra nós, pra nossa família, pros nossos amigos, pra eles realmente se aquecerem quando estiverem todos naquele ambiente. Eu acho que ele é um alimento bastante versátil. E carinhoso também, não é? Que agrega carinho. E aí, neste caso, sim, eu sugiro peças coloridas. Até pra ter uma diferenciação. Pra que as pessoas tenham peças diferentes umas das outras. Porque é uma coisa mais pessoal, não é? Claro. Então, por exemplo, se tem as mantinhas da família, cada membro da família sabe qual é a sua. Sabe qual é a sua, tem uma preferência. E acho que isso também faz bastante diferença na hora que a gente está fazendo essa ambientação. É um elemento de cor, muito bacana. É um elemento de carinho. E óbvio, normalmente, a gente vai fazer isso num ambiente mais íntimo. Com certeza. Uma sala de lareira, uma sala de TV. Isso é muito bacana. A menos que a gente tenha várias mantas novinhas pra distribuir pros convidados. Aí é ótimo. Aí é ótimo. É isso aí. Essa é a versatilidade das mantas, dos pelegos, não é? Pra nos aquecer no inverno e no verão pra dar um charme a mais também. Porque no verão também elas são usadas, mas daí são de tecidos mais... Mais leves. Mais leves. E elas têm muito mais a função de decoração. É, daí elas são decorativas. Bem decorativas. Coloridas, não é? Exato. Mas pra dar aquela bossa na casa. Não é, Carlos? Essa é a ideia. Essa é a ideia. Semana que vem quero que tu nos ensine a dar mais bossa na casa. Mas sempre. Sempre. Toda semana a gente vai ensinar um pouquinho mais. É isso aí. Semana que vem a gente volta com ele aqui, o nosso mestre Carlos Lemos. E assim, ó, gente, vamos combinar, não é? Tem muitas pessoas que querem fazer algumas coisas em casa, fazem tudo errado. E a gente contratar um arquiteto é muito mais em conta, não é? Se for meu amigo aqui, então, vai super ideias, não é? Obrigada, querido. Até semana que vem. Até semana que vem. Até semana que vem. Estamos de volta aqui no estúdio. E agora, com comportamento. É claro que eu tenho comigo, Cris Gobo, nossa psicóloga querida, que está aqui sempre conosco. Paulo Baiar, nosso psicólogo também amado, que nos acompanha desde o início. E duas pessoas muito especiais na minha vida, Carlos Medina, estilista, e Gilson Colares, visagista. Gente, o nosso tema hoje tem muito a ver com o nosso programa, com essa nova fase do nosso feminíssimo. Eu estava explicando para eles aqui nos bastidores que o feminíssimo nasceu da necessidade de resgatar em muitas mulheres a autoestima. Não é resgatar essas pessoas em função de problemas pessoais meus, que precisei ser resgatada, puxada lá do fundo do poço. E a gente, quando começou o programa, e começamos com o programa de transformação, a missão era justamente essa. Era de puxar muitas pessoas lá do fundo, não é? E a gente sabe o quanto é difícil, não é, gente? O quanto, em alguns momentos, a gente não está bem, a gente vai ali, chega a lamber a terra do poço, mas tem que usar como impulso. O Gilson é uma pessoa que já as pessoas te procuram para levantar a autoestima, te faz parte da vida dessas mulheres, não é, Gilson? É, o meu trabalho, né, Carmen, a área da beleza, a maquiagem, o cabelo e o visagismo em si, que é o meu forte, digamos assim, é uma das coisas que cada vez mais as pessoas estão buscando isso. É, para resgatar, justamente, resgatar a sua autoestima, buscar um visual de acordo com a sua personalidade. Então, quando a gente estuda visagismo, eu quando estudei visagismo em Paris, eu nem imaginava que era tão profunda, assim, a gente pega muita área da psicologia, não, menosprezando de vocês, muito pelo contrário, eu sou cabineiro, não psicólogo, mas a gente acaba pegando muita coisa da psicologia, tem que ter um pouco de conhecimento, não a nível, como vocês, né, mas muita coisa a gente acaba aprendendo, acaba descobrindo, porque a gente precisa desse conhecimento para poder trazer essa personalidade para fora, ajudar essa pessoa a se encontrar e encontrar um visual que seja de acordo com a sua personalidade, né. Pois é, e muitas vezes ele me resgatou, nesses anos todos, mais de uns dois anos, não é, Gilson? Eu acho que, na verdade, nós nos resgatamos, né, Carmen, porque eu também, eu fiz 13 anos de terapia com psicólogo, com psiquiatra, eu fiz psicoanálise, então, assim, também, isso também me ajudou a ter um pouco de conhecimento para ajudar o meu cliente, tanto que eu sempre digo para todo mundo hoje, se eu fosse fazer algo a nível universitário, mudar de profissão, ou é fazer para agregar, eu faria psicologia, porque é uma área que eu sou apaixonado, porque, além de ter me ajudado, eu, com o meu trabalho, eu também consigo ajudar muitas pessoas. Então, não é só aquilo que o cliente me paga, né, pelo trabalho, que eu exemplo, e sim pelo que tu consegue fazer. É sempre, eu digo sempre para o cliente, quando, eu fico observando isso, quando o cliente se olha no espelho, e o olho brilhou, é porque, realmente, ele ficou satisfeito com aquele visual. E isso é uma coisa muito importante. Eu acho que tem uma coisa tênica no comportamento humano, que é muito engraçado, na ausência de conhecimento, como se fosse uma sala escura. Todo mundo vai projetar sobre a sala escura o seu pior medo. Tu, simplesmente, não sabe o que tem lá, mas ninguém consegue ficar sem saber. Então, a pessoa, por ansiedade, vai projetar sobre a sala escura aquilo que tiver de pior dentro dos seus próprios medos. Por que que eu estou falando isto? Porque as pessoas se conhecem pouco. E se conhecendo pouco, elas ficam, às vezes, com a impressão equivocada delas mesmas. Achando que aquilo que elas desconhecem possa ser alguma coisa de negativo. Com certeza. E aí, a gente já coloca o pior medo do ser humano, que é a rejeição pelos outros, que é ser tratado como lixo, qualquer comum não tendo valor. Então, a gente projeta sobre esse espaço de desconhecimento os nossos piores medos. Então, se tu faz um processo, que pode, eventualmente, até ser uma terapia, mas ao longo da vida, de observar os acontecimentos principais da tua existência, e como é que tu lidou com eles, como é que tu venceu os obstáculos, tu passa a dizer, poxa, mas eu não estou começando do zero. Eu já tenho conquistas, eu vou trabalhar a partir dessas conquistas. Mas eu não sou um grande vazio. Com certeza. Ou então, às vezes, as pessoas também chegam em consultório dizendo assim, porque as pessoas não me valorizam, porque a fulana tem que me tratar melhor, o ciclano tem que me tratar melhor. Eu digo, é, mas eles não estão aqui no espaço da terapia. Quem está é tu. Claro. Então, quem sabe, em vez de ficar esperando dos outros, tu começa a exigir determinados comportamentos das pessoas em relação a ti. Não aceitar menos do que aquilo que tu tem valor e que deveria desejar e provocar para que tu tivesse. E se não tivesse comportamento das pessoas, bom, então te afasta um pouquinho mais dessa, porque o mundo é composto da mais variedade possível de pessoas. Então, tu tem direito, na vida real, de fazer uma composição ao contrário da família, que já é restituída de nascença. E é isso que a gente quer instigar nas pessoas, para que elas reconheçam o seu valor e sejam tratadas como elas merecem. O Carlos, eu fiz questão de trazê-lo aqui hoje, porque o Carlos é um estilista maravilhoso, não é? Eu acho que ele é um grande entendedor da alma humana também. Exato, muito. E ele não sabe, mas foi muito importante para mim, Carlos, quando nós anunciamos o Agenda, porque a primeira vez que eu anunciei o Agenda no meu programa, no Feminíssima, é claro que a gente fica inseguro. As pessoas que estão do outro lado, elas não têm essa percepção, não é? E as primeiras flores que eu recebi foi do Carlos e do Rafa, com uma cartinha escrita a próprio cunho, de tanto amor, de tanto carinho, e aquilo foi uma coisa tão boa naquele momento, chegou num momento tão certo, que foi extremamente importante. Então, às vezes a gente, tu alimenta uma pessoa, não é? De carinho, de amor, e tu nem sabe que tu está fazendo isso. Não é mesmo. Não é? Então, são pessoas assim que a gente quer para toda a vida, não é? Porque elas têm essa missão de deixar a gente melhor. Mas eu acho que na vida, independente do trabalho que cada um de nós tem, eu acho que a gente tem uma responsabilidade muito grande com o próximo, fora o trabalho. Acho que no dia a dia, sabe? Eu acho que o dia se torna melhor, se tu dá um bom dia. E muitas vezes, as pessoas que estão ali do lado, que tu encontra no elevador, que tu encontra na esquina, que tu é um vizinho, tu não sabe como aquela pessoa está passando, que problemas ela tem. Às vezes é que a gente caiu uma hora tão boa. A gente, às vezes, tem problemas que os outros não sabem e que, às vezes, um sorriso parece que resolve tudo. Eu sempre acho que a noite resolve as coisas, porque a gente se acomoda, a gente descansa um pouco mais. Só que quando tu sai dessa noite, tu começa o teu dia, eu acho que tu está mais frágil, porque tu não sabe o que tu vai enfrentar. E quando tu tem alguém que te manda alguma coisa, independente de ser flores, de ser o flor, eu acho que te fortalece um pouquinho, porque parece assim, ó, não estou sozinha no mundo. Não, para mim, aquela cartinha escrita a próprio punho foi tão importante, tão importante, que ela está nos meus guardados, com as coisas que eu guardo, que a minha filha me fez, quando era novinha. Não sabia. Pois é, e tudo bem. Fez muita diferença naquele momento. E aí, infelizmente, a gente vai ter que ir para um brilho comercial ligeirinho, mas a gente já volta para continuar a dispara. E aí, infelizmente, E aí, infelizmente, sobre a nossa responsabilidade, não é? De ajudar na autoestima do outro. Uma coisa que eu acho que deve ser bem importante a gente deixar bem claro, que a gente, quando tem que ajudar, eu acho que tu tem que ajudar sem esperar nada em troca. Sim. Para não haver decepção, para não haver desacusamento. Para ajudar de coração, realmente. A gente tem que ajudar, porque aquilo é da gente. O que vocês, profissionais, acham? Eu penso assim, resgatando um pouco, é fundamental que a gente entenda como é que a autoestima é construída. Na verdade, a autoestima é construída num primeiro momento pelas pessoas que estão à nossa volta. Pais, cuidadores, nossos pares, colegas, professores. Então, isso é fundamental. A autoestima é construída nesse pequeno núcleo, inicialmente. Por isso que a gente conversa bastante com os pais, cuidadores, e as pessoas à volta, para que não saia rotulando as pessoas. Porque, muitas vezes, a gente, sem querer, a gente massacra a autoestima dessa criança. Ao dizer, tu é burro, não sabe fazer isso. Então, como se fossem etiquetas que a gente vai colando nas pessoas e a criança, como é um ser frágil em desenvolvimento... Ela já cresce com aqueles rótulos. Isso. E ela, de uma forma não consciente, caminha na direção daqueles rótulos. Quando o mais saudável é a gente dizer ok, talvez se tu não sabe desenhar também, eu também não sei. Mas que coisa tu fazes bem? Porque essa é a principal questão, é o principal cuidado que a gente tem que ter com um ser humano, de mostrar que todos nós somos capazes de fazer um monte de coisas boas. Todos nós temos as nossas limitações. Eu gosto muito de um terapeuta americano, o Howard Gardner, que fala nas inteligências múltiplas. Aqui nós estamos... Tem pessoas que são ótimas na questão das roupas, outra nos cabelos, a Carmen, super comunicadora, o Paulinho, meu colega, aqui que eu descobri que é poeta também, além de um ótimo terapeuta. Então, cada um de nós tem seus talentos. E à medida em que a gente vai crescendo, nós também podemos ajudar nessa construção da autoestima. Mas a autoestima tem que começar, e o nome já diz, auto. Eu tenho que poder me olhar no espelho e poder ver que coisas eu gosto em mim e que coisas que eu posso melhorar. Ou então, não. Eu não tenho habilidade para isso e daí, como eu brinco muito, eu tenho habilidades para outras coisas. Uma das coisas que a Carmen trouxe que eu acho importante é gratidão. Porque a autoestima, ela não é uma coisa, ele é um composto de vários elementos. se tu reconhece que tu foi tratado em algum momento com carinho por alguém, isso significa que a pessoa te olhou e viu que tu tinha alguma coisa de valor. Agora, quando as pessoas chegam e ao invés de gratidão, elas trazem exigências, o que acontece? É como um saco furado. As pessoas colocam coisas, disponibilizam oportunidades, dão chances, estendem a mão e a pessoa diz, mas não é o bastante e não é como eu gostaria de receber. Bom, desculpa, mas é o que eu tenho para dar. Então, é um saco furado que por mais que tu dê, as pessoas dizem, não é como eu quero, não é suficiente, mas era o que aquela pessoa tinha condição de dar. Então, ao invés de exigir aquilo que tu precisa, quem sabe tu reconhece o que cada um tem condição de dar e que dá, é só apurar um pouquinho mais o olhar e reconhecer aquilo que tu recebe, aquilo que tu receber, guarda na estante das tuas emoções como uma coisa importante e olha como se fosse um porta-retrato de vez em quando e diz, ó, teve aquilo ali que aconteceu. Então, por mais que agora não esteja bem, aquela pessoa me tratou bem. Então, isso não sumiu de mim, simplesmente, porque eu estou vivendo um momento mais difícil. Isso continua em mim, eu continuo merecedor e vou continuar valorizando quem me trata bem. Eu imagino assim, desculpa, não, imagina o que eu, não, nada, Carmen, eu só queria pegar a carona aqui no que o Paulinho estava dizendo, que assim, ok, é isso, mas para a gente ser uma pessoa grata, a gente tem que poder entender que existem outras pessoas além de nós, a gente até brinca, poder sair do seu umbigo e dizer, ok, tem outras pessoas à minha volta que são necessárias para o mundo, não sou só eu. Mas, quando a gente é acometido de algum tipo de patologia emocional, é bastante natural que a gente fique com a sua autoestima bastante abalada. Por quê? Porque a doença emocional faz com que a gente se sinta muito fragilizada. Muito inferior. Exatamente. Por quê? Porque nós ainda temos esse tipo de preconceito de entender melhor se a Carmen quebrasse as duas pernas, por isso ela não está bem. Agora, uma doença emocional, quando a gente olha a Carmen e está bonita, está ótima, como assim que a Carmen não está bem? Então, a doença emocional realmente ela é uma questão que acontece de uma forma muito devastadora e que pode acontecer com qualquer um de nós que nos deixa sem forças. E que daí independe do que você teve na sua infância. Exatamente. É o que eu ia trazer. É nisso que eu queria entrar porque, às vezes, existem acontecimentos e pessoas que a gente conhece ao longo da vida da gente que, mesmo você sendo criado dentro de uma estrutura com uma autoestima elevada, essas pessoas podem destruir tudo aquilo que foi feito se elas te pegam num momento mais frágil, não é? E daí tu precisa de pessoas carinhosas e amigas, não é? Para tu te sentir gente de novo. Eu acho que a base de tudo e o que falta nisso tudo na maioria dos relacionamentos é um pouco de sentimento. o mundo está muito carente de amor. Então, eu acho que é isso que está faltando. É as pessoas darem o que tem de melhor e, na maioria das vezes, elas vão em busca e distribuem o que tem de pior. Isso é horrível porque, assim, se eu não posso deixar o teu dia melhor, eu vou nem chegar perto de ti. Eu já levanto, assim, eu tenho esse pensamento e eu acho que a gente que trabalha com o público, muitas vezes uma cliente pode chegar na minha frente e eu não sei como ela está por dentro. Eu sei como ela está por fora e que eu vou deixá-la muito melhor, possivelmente, acredito, né? Só que por dentro, ao longo do tempo, ela vai conversando, ela vai falando e é a minha obrigação deixá-la tão linda por fora quanto por dentro. Eu tenho que, aliás, por dentro quanto por fora porque eu não posso chegar e dizer assim, às vezes, está um pouquinho acima do peso, tu tem que emagrecer. A responsabilidade é minha a fazer um vestido que fique lindo nela e não dizer para ela vai emagrecer como eu já ouvi e muitas pessoas se queixam, algumas clientes já falaram, ah, fui em tal lugar e o estilista me diz assim, emagrece que fica bem. Não, gente, por aí. O meu vestido, ele tem que estar de acordo com aquele corpo. Então, e ela, se ela está acima do peso, o colo é bonito, ela é bonita, ela vai botar um salto alto, ela vai maquiar, ela vai fazer o cabelo, e ela vai ficar linda quanto outra que não tem dois quilos a mais. Vocês sabem que eu e o Gilson passamos por uma situação juntos, eu estava no salão no dia e tinha uma pessoa que foi ser atendida no salão e ela nos chamou para nos agradecer porque ela disse que passou por um período de depressão muito profundo, lembra, Gilson? E que nós comentamos que eu tinha passado por uma síndrome de pânico no programa e naquele período de depressão ela disse que a companhia dela fomos nós porque ela assistia TV, né, e que quando ela viu eu falando aquilo ela disse, não, mas vê, ela está todos os dias na TV, em contato com as pessoas e também teve os momentos dela, não é? E ela disse o primeiro lugar que eu saí hoje é o primeiro dia que eu saio e eu saí para vir aqui no salão porque eu sabia que eu ia levar um pouquinho disso para mim, né? E eu disse para o Gilson bom, isso aí já chega, não é? Já chega porque a gente sente que indiretamente tu acaba ajudando as pessoas, não é? E essa é a nossa grande missão aqui dentro. Mesmo quando nós estamos mostrando uma loja de uma roupa, a intenção sempre é ajudar essas mulheres a escolher o melhor para si, não é? E eu não sei se o que eu vou dizer é uma bobagem, vocês dois podem me dizer. Eu acho que as pessoas que estão com autoestima baixa, se elas tivessem a oportunidade de ver algumas pessoas falando como é que elas enxergam essa pessoa, eu acho que ela ia se surpreender, não é? É a mesma coisa se eu disser hoje assim, tal, como é que a gente enxerga, cada um de nós enxerga o Carlos. Talvez ele fosse se surpreender com tantas coisas bacanas que ele ia ouvir, não é? Da percepção que a gente tem nele. Eu acho que isso ia ser um exercício muito legal para quem está com autoestima baixa. é que nós não somos como nós nos apresentamos. Nós podemos estar assim. Porque muita coisa que perguntam no consultório... Daí a gente esquece do resto. Muita coisa que perguntam no consultório é escuta, tu está falando que eu tenho que fazer isso, que eu tenho que fazer aquilo, mas eu não me sinto bem por dentro, como é que eu vou fazer alguma coisa? Eu digo, exatamente esta é a matéria-prima da tua alegria. Como assim? A tristeza tem que te impulsionar para a alegria? Porque isto aqui não é bom. Então tem que ser tão ruim que tu queira sair disto. Porque se tu for ficar deitado numa cama esperando que a felicidade chegue, ela não vai chegar nunca. Então, apesar dos nossos sentimentos, apesar do que a gente possa pensar, apesar de como nós nos percebemos, nós devemos ir para o mundo e confrontar ele com tudo que nós podemos vir a ser. Qual é a pior marcha do carro que puxa mais no motor? É a primeira porque o carro está parado. Depois que tu sai para a rua, depois que tu conversa com alguém, depois que tu vê o que tem no mundo, tu vai te sentir melhor. O equívoco é achar que tem que primeiro acontecer um sentimento bom que não tem motivo para acontecer porque tu está deitado numa cama para depois começar a fazer coisas boas. Não, tu começa a fazer coisas boas porque tu não está bem. E esse deve ser motivo suficiente para tu querer fugir de lá. Tu sabe, Paulinho, que semana passada quando eu gravei no Café Vogue, veio uma menina veio falar comigo, ela me chamou e disse assim, eu quero te agradecer porque através do teu programa eu conheci o Paulo Baiar e eu me trato com ele agora e eu estou assim muito feliz. E também tive o caso de uma pessoa que grava conosco aqui e que veio gravar comigo aqui no programa e ela disse assim, eu quero te dizer assim, desde aquela vez que eu vim eu mudei a minha vida porque eu estou indo na Cris. Para saber de quem eu estou falando, a Cris. Então, são essas coisinhas que a gente vai fazendo e que elas podem parecer até banais, mas que muitas vezes a gente consegue mudar a vida de uma pessoa. E eu acho que o teu papel como de quem está do lado de cá, eu acho que tem uma função muito importante na vida de muita gente que tu não tem nem noção. Um caso rápido que aconteceu semana passada uma senhora ligou para a minha casa, uma senhora de 70 anos e ela tinha assistido, tinha acabado de assistir um dos programas, não lembro qual era, do Vamos Receber. E ela ligou atrás de umas empadinhas e ela ficou 20 minutos conversando no telefone, não foi comigo, infelizmente, não fui eu que atendi, mas ela ficou falando, então, uma pessoa sozinha, ela contou toda a história da vida dela, mas uma pessoa sozinha que mora em Porto Alegre não sei quantos anos e que está ali na frente da televisão e que tu não sabe o que tu está mexendo. Casualmente, a gente passou uma coisa boa para ela. A nossa responsabilidade é muito grande. Quem pega uma câmera e tem um espaço na televisão e sai fazendo bobagem. Eu acho que a responsabilidade de cada um de nós e o cuidado que a gente tem que ter com o que vai dizer tanto no dia a dia quanto quando está aqui nesse sofá é muito grande. Com certeza. porque tu pode atingir o bom e o ruim de uma pessoa que está do outro lado e tu não sabe onde tu está chegando, tu não sabe as casas que tu está entrando e na vida é a mesma coisa porque às vezes tu passa por uma pessoa do teu lado e tu não dá uma boa tarde para aquela pessoa e ela diz você é antipático, você é nojento, eu nunca vou no ateliê dele e por aí afora. Então, eu acho que não tem que ser uma simpatia gratuita. Eu acho que ela tem que vir de dentro e com certeza tu vai melhorar o dia das pessoas se tu passar e for delicado pelo menos. Eu já vi muita coisa feia, eu já vi outro dia alguém botou no Face, se não me engano, uma briga que teve com uma pessoa que pesa frutas nos africanos. Eu não acredito. Eu não estou ali experimentada. Mas, aquela pessoa está ali se não for ela a gente não vai comprar as frutas o que custa dizer muito obrigado boa noite, bom dia, sabe? Elas estão ali sorrindo pesando, passam o dia entre eles sentados ali para fazer o seu trabalho e daqui a pouco vai um mal amado, mal educado também lá descarregar em cima. Então, eu acho que tem que vir dos dois lados, da gente que tem essa responsabilidade e também de quem não está muito bem extrair o seu melhor para plantar uma sementinha do bem e ficar cada vez melhor. Os orientais citam uma coisa interessante, eles dizem silêncio é uma das coisas mais belas que existe se tu souber apreciar. Então, para eu quebrar esse silêncio, eu só tenho o direito de fazer isso se eu vier com alguma coisa mais bonita do que o próprio silêncio. Se eu não tiver, te recolhe e cultiva essas coisas boas dentro de ti para quando tu abrir a boca tu ter alguma coisa bacana para poder... mas eu penso se eu não tiver alguma coisa boa, se eu não tiver uma simpatia ou se eu não tiver um bom atendimento para o meu cliente não abro a porta e não levanto da cama. Porque eu acho assim, ninguém é bonzinho 24 horas, mas eu acho que o lado ruim da gente é muito feio. e é um lado muito feio, é um lado escuro, é um lado que pesa, tu arrasta correntes pela vida, eu não sou fantasma, eu não vou arrastar corrente, eu quero ser feliz. Então, para ser feliz, tu já tem que levantar sorrindo. Se tu levantar achando que vai ser um horror o dia, ele vai ser um horror. Com certeza, mas acho que a gente tem que ter bastante cuidado porque às vezes, nós estamos falando nesse processo que eu acho que foi muito lindo da Carmen dividir com essa espectadora, que às vezes, dentro da área emocional, querer não é poder. Tem momentos que a patologia, a doença emocional, faz com que a gente realmente não consiga levantar da cama. Então, aí eu acho que a gente também tem que entender, respeitar, porque às vezes, essa pessoa está precisando de um tratamento psicoterapico e até medicamentoso, quem sabe. Bom, nós vamos ligeirinho no tubo comercial, mas já voltamos e daí a Cris vai nos dar algumas dicas de como segurar. e aí vai nos dar tchau, Estamos de volta e hoje falando sobre autoestima, como elevar a autoestima, como ser uma pessoa de bem com a vida. E nós finalizamos o bloco anterior falando de patologias mais sérias, não é, Cris? Aonde, claro, não está na mão da pessoa ela sair daquele problema. É muito fácil quem está de fora dizer, ah, não, estou acomodado, ou tenha força de vontade, bota força nesse corpo. Nem sempre depende da pessoa e daí ela procura, precisa procurar uma ajuda profissional, não é? Para entender o que está acontecendo. Sem dúvida, Carmen, até porque as patologias têm uma questão química também. Então, muitas vezes acontece isso. E é fundamental a gente separar e identificar o que é tristeza e o que é depressão. Tristeza é uma situação mais leve, que a gente fica uns dias meio abatido, até com a autoestima meio baixa, mas passa. Para ser um quadro de depressão, ele tem que ter uma frequência de vários dias a pessoa realmente não conseguindo sozinha. Mas vamos pensar se é um caso mais leve, que a pessoa talvez está mais acomodada. Às vezes precisa de um empurrãozinho. Isso, ou então, pessoal, daquela famosa questão, se eu fizesse tal coisa, por exemplo, eu estou assistindo a Carmen, eu sou telespectadora, que estou lá em casa, eu gostaria tanto de ter a cor do cabelo da Carmen, se eu fizesse. Eu sempre costumo dizer, se eu fizesse, não existe. Existe eu fazer. Então, a gente questiona, por que você não faz isso? Ah, porque eu não tenho coragem. E aí entra o que a gente estava falando há pouco. Muitas vezes entra um amigo, entra o visagista, entra o estilista, para dar força para aquela pessoa ousar. A vida é um risco, é um desafio. Eu imagino quantas pessoas chegam para ti, né, Gilson, querendo fazer isso. As pessoas querem, às vezes, fazer um determinado visual, um corte de cabelo, uma cor, e dizer justamente isso. Ah, mas eu não tenho coragem. Mas o que te leva a não ter coragem? Qual é o maior medo? O medo de não ser aceito, o medo do marido não gostar da cor do cabelo, ou do corte do cabelo. O corte de cabelo curto, por exemplo. A brasileira, de um modo geral, é uma mulher que gosta de cabelo longo. Isso é cultural até, né? Mas o corte curto hoje está muito em alta. O corte, eu acho que o curto, ele deixa a mulher extremamente elegante. Claro, tu tem que estar de acordo com o estilo da pessoa, né? E é muito comum, às vezes, a gente ouvir, Ah, olha esse curtinho aqui nessa revista, que lindo. Tu acha que ficaria ali para mim? Se ficaria, se está de acordo com o formato de rosto. Olha, ficaria lindo, porque existem várias formas de fazer o cabelo curto. O cabelo curto não é todo um modelo só. Não é que eu acho que as pessoas têm essa ideia? Porque quando tu olha numa revista um cabelo curto, Tu acha aquela pessoa que está ali com aquele cabelo curto tão livre, tão estrendida. Exatamente. Parece que ela tem, assim, o direito de ser o que ela quer. É uma liberdade. Não é? Essa é a sensação que você tem. É uma liberdade. Eu justamente acho que é isso. As pessoas buscam essa liberdade que o cabelo curto dá, né? E assim, eu pergunto, mas o que que te deixa com medo? Por que não fazer? Ah, pois é, o meu marido não gosta de cabelo curto. Mas quem usa o cabelo? É o duro. Não é o marido. E a gente tem essa cultura muito machista nos homens, né? Eu lembro de uma situação que aconteceu há muitos anos com uma cliente minha, que realmente foi uma situação que ela ficou muito chateada, muito triste com o marido, inclusive, porque realmente, assim, ele faltou um pouco de tato. Ela estava fazendo 40 anos, ela ia dar uma festa nos seus 40 anos, e ela usava sempre, o cabelo dela nunca foi muito longo, mas era um cabelo na altura do ombro. E ela fez um cabelo curto. Ela quis mudar, ficou super bem pra ela, ficou lindo. E o marido dela não gostou. E ele simplesmente deixou bem claro pra ela isso. Ele disse assim, olha a frase que ele usou. Tu era bonita e tu não sabia. Que pesado. Então, foi muito pesado. Isso é muito comum ela teria também, cara. Então, assim, ó, ficou, ela ficou muito mal. É que nem eu acho que, de repente, ela, no teu caso, né, cara, tu fazer um vestido maravilhoso, uma determinada cor, e de repente o marido dizer pra ela, quando ela está com aquele vestido corrível. Não, eles influenciam no decote, ou numa fenda. Isso é comum a mulher se anular, de usar um decote bonito, ou uma fenda bacana, pra não pegar um marido. Eu acho que, em sua maioria, isso acontece, mas dentro do meu provador, muito pouco. Em sua maioria, eu acho que a mulher, ela está mais forte. Ah, sem dúvida. Ela está mais, até um pouco, autoritária. E hoje, eu acho que ela, algumas ficam pensando no marido, no noivo, no namorado, mas as outras, elas não querem nem saber a opinião deles. Elas querem se arrumar pra elas, e o que eles acharem tá bom. Eu vejo muito isso. E eu acho muito interessante, porque eu acho isso um crescimento da mulher. Onde hoje tá se discutindo que a mulher ganha menos que o homem, não tem nem que discutir, tem que ganhar igual, o trabalho é igual, tem que ganhar igual, e a mulher tem que ser igual. A mulher tá fazendo trabalhos muito melhores, muitas vezes, que o homem. Então, eu acho que a mulher, ela não tem que dar satisfação pro homem. Ela tem que se arrumar, e a obrigação do homem, o contrário desse marido, pra mim, não é marido coisa nenhuma. Isso aí, ele já deixou, eu já queria separar, eu acho. E aí, deu essa desculpa, que tu era bonita, então, vou achar uma bonita, não. Você falou de carinho, né? Falta de carinho, e falta de tudo. Eu acho o seguinte, a mulher tem que se arrumar como ela se achar bonita, ela vai procurar profissionais que vão auxiliar, se ela precisar, porque tem muitas mulheres que se vestem e se arrumam, que elas não precisam de vista, vão numa loja, numa outra, compram e estão lindas e bais, vão lá nos dias, vão arrumar cabelo. Não, não, mas elas vão cortar, vão pintar, vão se maquiar, cadernos. Sabe realmente o que quer. E vão estar bonitas. O homem só tem que dizer assim, ó, hoje tu estás mais linda que ontem, amanhã ela vai se arrumar mais ainda, essa é a frase que o homem tem que dizer. Porque a mulher, ela vai se arrumar pro marido, pro noivo, pro namorado, e ele tem obrigação, mesmo que ele não goste. Se os homens soubessem que as mulheres querem ouvir. É, mesmo que eles não gostem de uma coisa, porque assim, ó, o cabelo vai crescer, a maquiagem depois do banho saiu, aquela roupa trocou, no outro dia já é outra, então não tem que criar caso naquele dia. É só que eu não tá bonita hoje. Não, tu tá linda. Ah, eu gostaria de te ver de branco hoje. Tipo, dá uma dica, Zé. Claro. É mais interessante. E tu ajuda a autoestima da mulher. Mesmo aquelas que são poderosas. Mas elas precisam de uma força. Com certeza. O que vocês estão trazendo é a possibilidade de mudança. Porque atrás de todo triste, existe alguém que não consegue mudar. Porque aquilo é o momento da vida dele. Mas se ele não muda, aquele momento permanece. Então, se dessa maneira não tá trazendo felicidade, algo dentro disso precisa ser revisto. Porque aí tu começa a agir diferente pra produzir outros tipos de resultado. Atitudes iguais, resultados iguais. Então, eu constantemente vejo que por trás de uma pessoa triste, sem autoestima, que não se valoriza muito, tem sempre alguém que não aceita mudanças. E outro detalhe. Tem homens, e eu conheço alguns casos, que anulam as mulheres. A mulher é exuberante, é bonita. Ah, esse decote não tá bom. Ah, essa cor não te favorece. Pode ser. Ah, tira isso. E naquele momento... Emagrece. Não sei o que. Eu acho que isso vai depreciando a mulher. Pode ser que até naquele momento, porque existe disputa de poder dentro de relação de casal. Tu tenta diminuir aquela pessoa, pra ela que ela tenha malestima baixa, pra que tu tenha um campo maior de atuação. Tu ganha no sentido imediato. Tu consegue fazer o que tu queria. Mas tu ganha também um inimigo, que daqui a pouco tá te atacando na própria trincheira, como forma de revide aquilo que tu fez pra ela. Mas também tem um detalhe, se eu tô com uma pessoa e eu quero que ela mude, porque eu não quero estar com aquela pessoa, eu quero outra. Então vai atrás de outra. Será que aquela pessoa é aquela que ela conheceu? Você vai chorar? Aham, vai atrás de outra. É claro que quando tu conhece alguém, isso a gente tem que... A gente procura uma sal melhor. A gente sempre mostra o melhor. Com a convivência, vão aparecer algumas coisas. Aí tu muda um pouquinho, mas enfim, troca. Mas é fundamental a gente olhar e entender que uma pessoa que é saudável não vai se relacionar assim com a outra. Sempre depreciando. Já tem pouca saúde aí. Porque uma pessoa que está bem consigo, seja ela homem ou mulher, ela não vai estar constantemente depreciando. Não tem necessidade. Mas isso é tão comum. Isso é muito comum, é muito mais do que tu imagina. Muito comum, mas não é saudável. Amigas, eu vejo... Isso já aconteceu? Amigas. Aquela amiga diz assim, ah, eu acho que tu tinha que fazer isso, eu acho que tu tem que fazer aquilo. Não tem que fazer nada. Ser amigo não dá dica. Ser amigo não exige do outro. Deixa a coisa acontecer. Se o outro perguntar, se a outra perguntar, olha, eu faria isso aqui. O que que tu acha? Acho que tu está bem, mas ficaria melhor. Se contorna alguma coisa. Mas eu já vi muitas amigas dizendo que o teu cabelo está horroroso. Mas é que aí entra de novo o grande tema do nosso programa hoje. Autoestima e cuidado com as pessoas. É fundamental que a gente entenda o que nós estávamos conversando antes. uma pessoa que está de bem consigo e tem a noção de que a gente tem que ter delicadeza para se relacionar com o outro, não vai fazer esse tipo de coisa. Sabe, Cris, que na época que eu tinha loja, eu tive loja há muito anos, e eu presenciava seguido isso que o Carlos está falando, de às vezes, normalmente, a mulher quando vai numa loja, ela vai com uma amiga. E daí tu vê que a roupa está linda na pessoa. E a amiga diz assim, ah não, isso ficou horrível. E daí tu vai dizer o que? Não, a tua amiga está errada. Qual é a maneira mais rápida de parecer uma pessoa melhor? Pisar na que está do teu lado. É muito comum isso, tu não tem noção como eu presenciava isso dentro da loja. E claro, a minha intenção era que a pessoa saísse muito bem, porque alguém lá fora ia dizer para ela que ela tinha ficado horrível. E daí tu tem que ter todo um tato, todo um jeito para argumentar o porquê que aquilo está melhor, não é? É, mas aí a gente volta ao início de tudo. Uma pessoa que tem uma autoestima bastante fortalecida, o que não quer dizer que não tenha as suas inseguranças, porque isso é fundamental. A gente vê, até quem está em casa, nós aqui sabemos, nós sempre teremos inseguranças. Essa é a vida. Nós vamos vencer algumas e vamos ter outras. Mas a pessoa que está mais segura de si, ela não vai dar bola para o que a amiga disser. Ela vai usar aquilo, ela vai cortar o papel. Claro, se pega a pessoa mais fragilizada, sim, mas quanto melhor a gente está consigo mesma, melhor a gente vai estar até na escolha dos seus amigos. Então, assim, pergunta que não quer calar. Existem técnicas como fazer para se fortalecer, para a gente se olhar no espelho quando tiver aquela amiga do lado, ou um marido sabotador, quando tiver essas pessoas do lado. Como é que tu sai de manhã com essa confiança? Existe alguma técnica? Claro que existe, Carmen. Em primeiro lugar, eu costumo sempre dizer, nós temos que confiar na gente mesmo. Nós não podemos ficar, assim, na vontade dos ventos. Porque daqui a pouco o Gilson pode me dizer que eu estou bem, o Paulinho dizer que eu estou mal e eu vou para onde? Não. Eu tenho que saber quem eu sou, os meus pontos fortes e os meus pontos fracos. Então, uma técnica bem simples é a gente poder se olhar no espelho e dizer, eu gosto disso em mim, isso eu não gosto. O que eu não gosto, eu tenho como melhorar? O que eu posso fazer para chegar nesse objetivo? Eu tenho que ir lá no cabeleireiro conversar? Eu tenho que ir no estilista? Eu tenho que conversar com uma amiga? A gente também pode perguntar para uma pessoa que a gente confie. Carmen, quando eu te falei aquilo ontem, eu fui indelicada contigo e tu, como minha amiga de verdade, pode me dizer, acho que sim. Então, eu também posso me olhar e o tempo inteiro, eu acho fundamental a gente se autocriticar. Não no sentido da gente estar se chicoteando, mas sim no sentido da gente ter cuidado com a gente e com o outro. a gente tem que ter cuidado, a gente tem que ter delicadeza. O Stanislavski, ele falou uma coisa muito interessante de diretor de teatro, bem antigamente. O pessoal usa até hoje os livros dele como referência para dar curso de teatro. Não importa se tu constrói um personagem de dentro para fora ou de fora para dentro, o importante é chegar na identidade daquele personagem. Isso não serve só para personagem, para construir para uma peça de teatro. Serve para a construção de uma personalidade. Por onde é que é mais fácil eu começar? Eu não posso querer começar do mais difícil. Se o mais fácil é arrumar o meu cabelo, é botar uma roupa bonita, então é para ele que eu começo. Depois eu vou chegar na terapia, se é o que é mais difícil. Mas eu tenho que começar por algum ponto. E eu vou começar pelo ponto que, para mim, for o mais fácil, e for o mais tranquilo. Agora que eu já arrumei meu cabelo, agora que eu já estou com uma roupa bacana, eu vou para a terapia, eu sei que eu vou enfrentar o grosso, mas eu já não vou tão mal. Quando a gente se olha no espelho, você acha mais bonito. Facilita, claro. Para ajudar muito, né? Sem dúvida. Porque o que é importante da gente ver, como o Paulinho falou muito bem, o nosso eu, ele é composto do eu interior e do eu exterior. Daí temos aqui os nossos experts para nos ajudar. Sem dúvida. O Paulinho e eu cuidamos do interno. Mas a gente não deixa de comentar com as pessoas o externo. Porque às vezes as pessoas não estão se sentindo bem e nem sabem o porquê. Mas nós também somos esses seres visuais que queremos nos aproximar dos outros, nos sentir melhor. Pois é. Nós já estamos chegando no final do nosso programa e eu tenho certeza que muitas pessoas se beneficiaram com tudo que escutaram. Mas eu queria assim, um recadinho pequenininho de cada um para a mulherada levantar a autoestima. Eu acho que tanto a gente quanto quem está do lado tem que doar o que há de melhor. E aí entra uma história antiga, que eu não sei quem é o rei nem a rainha, mas o rei tinha uma amante e a amante vivia mandando para a rainha presentes desagradáveis. E um dia ela mandou um carrinho cheio de estruro. Os piores que tu imaginava, os piores animais. E os funcionários empregados do palácio disseram assim, vamos mandar algo pior. Ela disse, não. Cole as melhores flores do jardim e manda para ela em dose dupla. Porque há sempre um pouco de perfume na mão de quem manda flores. Então acho que a gente tem que deixar isso, coisas boas. E aí a gente vai melhorando. O lado, o outro, e vai indo, vai indo, vai indo. Falei demais. Não, ele sabe tudo. Mais de dois minutos. Do Gilson. Eu digo o que eu diria para todo mundo assim, não tenham medo de mudar. Busquem profissionais, seja o psiquiatra, o psicólogo, o estilista, o cabeleireiro, o que for. Busquem formas de mudar, de fazer algo que seja bom para si, em primeiro lugar. Porque eu acho que em primeiro lugar a gente, depois o todo o contexto. E tem uma frase que eu gosto muito, que eu acho muito interessante. Eu não sei quem foi que criou essa frase. Que é, seja a mudança que você quer no mundo. Então, partir da gente. Eu tenho que dar o primeiro passo. E o resto acontece. Beleza. Bom, a minha mensagem é o seguinte. Aprende a gostar de ti. Perfeito. Paulina? A gente pode usar o outro como alavanca de autoestima. Se eu tratar bem ao outro, isso automaticamente me atinge. Então, fazer o processo, eu não vou pisar no outro para subir. Eu vou elevar o outro para que eu também cresça junto. Compartilhar. Então, o meu recado para vocês é o seguinte. Quando vocês estiverem dizendo sim para alguém, vocês estão dizendo sim, não para si. Eu acho que isso é super importante. É uma maneira de a gente se priorizar, se valorizar. E quando a gente se valoriza, a autoestima vai lá em cima. Amanhã a gente tem um novo encontro. Eu quero agradecer esses queridos aqui, que estão abrindo hoje a semana do Agenda Feminíssima Comigo. Foram escolhidos a dedo. Porque eu amo vocês de paixão. Muito obrigada, gente. Obrigada. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma